Oi pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu trago aqui pra vocês uma novidade muito legal do nosso querido Notability. E qual novidade é essa, você me pergunta? E eu respondo pra você, meus queridões, ignorem essa criaturinha aqui, essa criatura. Ele adora ver eu fazer guijo, ignorem essa pata aqui em cima, esse rabo, sapatinho branco, sapatinhos brancos. A novidade é essa aqui, que é o Notability Gallery, tá? Notability Gallery. Então o que a gente vê aqui, gente? A gente vê que a gente tem uma galeria, que você pode inclusive mandar os seus resumos, seus planners, tudo. Olha esse planner, interessante. Você consegue ampliar aqui? Esse planner tá todo em coreano, eu acho, japonês, chinês, não sei. Mas vocês podem ter uma ideia que essa pessoa aqui disponibilizou. As pessoas aqui podem disponibilizar todo tipo de resumo. Resumo de patologia. Eu vou colocar aqui alguma coisa em português. Vamos ver se a gente acha, sei lá. Caridiologia. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa. Aqui, ó. Ciências básicas. Eu achei só esse resumo por enquanto. E tá em espanhol na real, tá? Por quê? Porque falta pessoas do Brasil usando e disponibilizando os resumos. Então a gente para de servo de vaca e disponibiliza o resumo. Olha que legal. Tem tudo. Nossa, inclusive eu preciso desse resumo, hein, caramba. Pessoas disponibilizam arte. Enfim, eu vou até escrever aqui, sei lá, vou escrever aqui calendário. Vamos ver se a gente achou algum calendário. Olhem só que bacana, pessoal. A gente acha vários templates de calendário, tá? É claro que os planners não são planners clicáveis, nem nada, igual a gente gosta. Só que assim, né, gente? É um... É uma ferramenta muito legal, inclusive para estudos, né? Certeza que quando isso aqui pegar mais, vai ter muito... Vai ter muita coisa bacana, muito resumo legal. Olha que legal, que minimalista. Eu vou colocar aqui, ó, em download note. Um clique já basta, tá? Porque se você der cinquenta mil cliques, isso é o que acontece. Você baixa vários. Vou provar para vocês algumas coisas que ele não é clicado, tá vendo? Ele realmente é apenas um PDF básico, tá, pessoal? Não é um planner perfeito, bem feito. Essa ferramenta já tá disponível para todo mundo. Você consegue iniciar a sessão para você disponibilizar as suas notas, enfim, o que você quiser. GoodNotes eu sei que também tá testando um negócio desse, uma parada dessa, na versão de beta, tá? Mas eu não tive acesso ainda. Assim que eu tiver, eu trago um vídeo para vocês e quem sabe eu faço um comparativo mostrando qual vale mais a pena, qual ferramenta tá mais completa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva, deixe sugestões aí nos comentários de vídeos novos. Deixem um like que me ajuda muito, muito mesmo. E eu vejo vocês no próximo vídeo, que no caso é amanhã. Fui!